Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse povo vou te amassar Essa é pra você novinha Tenta na vara, o que carnavala Sem descer sentando, sem marrinha, tá? Eu logo senta no colo, pede Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Sem graça sentando Sem graça sentando Sem graça sentando Sem graça sentar pra mim Sem marrinha, tá? Vai logo sentar no colo Tenta, 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 tenta Tenta, tenta, tenta Essa é pra você Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Só couro pra gostosa Esse é o mano Matheus Henrique É o gabelo, não tem sim de prova DJ Guizinho Esse sim vai dar choque no seu sistema